Pô, vai ter uma galera, por exemplo, que vai estar me batendo ou puto comigo porque eu estou conversando com o Bolsonaro. Mas a gente abre o espaço aqui para o debate e para a conversa mais humana possível com todos os vieses políticos, com todas as pessoas que estiverem depois a dialogar. Porque, na minha visão, eu acho que o principal problema do Brasil hoje é a falta do diálogo. Eu acho que as pessoas conversam pouco, eu acho que as pessoas vestem uma camisa e, com todo respeito, vestem a camisa do Bolsonaro e, portanto, não querem conversar com o outro lado. Vestem a camisa do Lula e, portanto, não querem conversar com o outro lado. E eu acho que esse é o principal problema do Brasil e eu tomei como isso a minha missão, de proporcionar o diálogo mais humano e mais real que é possível ter com cinco câmeras filmando a gente. Estou muito feliz, cara. Obrigado por vir aí. Qualquer presidente é presidente dos 215 milhões de habitantes. Exatamente. Exatamente. E aí tem que procurar se moldar. Agora, a minha cadeira é um tremendo do aprendizado. Não é mais o que eu quero, é o que a maioria da população quer. Eu tenho um norte que é o pensamento da massa, da população. Presidente, eu não sei se eu concordo muito com isso que você está falando, porque eu acho que tem bastante coisa da impressão, você imprime muita visão pessoal, na verdade, na sua cadeira. Por que, por exemplo, a gente faz tão pouco plebiscito? Passa pelo parlamento isso daí. Muito plebiscito não é meio complicado. Agora, para você ter um plebiscito bacana, você tem que ter um sistema confiável de votação. Você pode ver, em 2005, fizemos ali o referendo, o plebiscito, a consulta popular das armas. O governo era outro e ele fez exatamente o contrário. É, mas teve o resultado que a população queria que... Dois terços queria a venda e comércio de armas e munição. O governo fez exatamente o contrário. jogou mais pesado uma campanha de desarmamento, dizendo que aquilo ia ajudar a diminuir a violência no Brasil. O que eu fiz quando eu assumi? Eu fui para o limite, via decreto e portaria dos meus ministros, para a gente facilitar a compra de armas de fogo por pausas de cidadão de bem. Olha o número, 2016. Porte ou posse? Os dois. Os dois. O número de mortes violentas no Brasil. Aí entra a arma de fogo, grande parte. 61 mil pessoas morrendo. O ano passado, 41 mil. Ou seja, com a minha política, ou corroborada por ela, diminuiu-se em 20 mil. Se tivesse aumentado, a imprensa estava descendo a lame, como diminuiu. Ninguém fala. Mas será que tem uma correlação direta? Eu acho que tem. Porque é o seguinte, quando a pessoa vai cometer um crime, ele fica mais à vontade. Quanto mais certeza ele tem, que ninguém vai oferecer mais resistência para ele. Hoje em dia, tem para ver, no campo, nós aprovamos a posse estendida. Você até há pouco tempo, você podia usar a tua arma no campo, dentro da tua casa. Agora você pode pegar, montar o cavalo, a bicicleta, o carro, né? E em todo o perímetro da tua fazenda, você pode ter o porte de arma de fogo. Tá. Isso, no meu entender, ajudou a inibir. Porque eu entendo que invadir a tua casa, o teu apartamento, a tua fazenda, é a mesma coisa. A propriedade privada tem que ser sagrada. Ninguém pode invadir a sua propriedade privada. E isso ajudou a inibir. Você pode ver, a violência no campo diminuiu bastante. Não só contra pessoas, mas contra animais. Era muito comum, até pouco tempo atrás, o pessoal invadir a tua propriedade, sem você saber, dar uma foiçada na perna do boi, e depois dar uma foiçada no cupim, e ele deixava o boi lá agonizando. Diminuiu bastante isso. Roubo, por exemplo, de defensivos agrícolas, também diminuiu. Agora, é o medo da arma. No meu governo, nós praticamente já quase dobramos o número de caques. É o colecionador, atirador e caçador. Somos quase 700 mil. Então, arma de fogo se fez presente. Agora, você pode perguntar, por que o Supremo não derrubou? Porque teve um ministro que pediu vistas aos decretos. Não tem prazo para entregar. Isso vale para qualquer ministro, para qualquer projeto, para qualquer coisa. Então, o ministro pediu vistas. Então, nesse caso, foi bom para você o STF? Não, nesse caso, foi bom, dado esse ministro, ele pediu vistas. Porque nós sabemos o viés de esquerda, na maioria dos ministros do Supremo, que são favoráveis ao desarmamento. Mas não abre mão de segurança armada e nem carro blindado. Mas é o viés de esquerda, presidente. Porque, ó, eu, particularmente, eu não me considero de direita, eu não me considero de esquerda. Eu gosto de pegar cada assunto e me debruçar sobre ele, de acordo com a minha experiência de vida. Então, ó, eu sou a favor da flexibilização das armas e tal, mas eu também sou a favor da flexibilização da maconha, por exemplo. Então, eu, é uma pauta de esquerda e uma pauta de direita. Mas elas fazem parte da minha visão de mundo. Então, será que essa ideia, essa maneira que o STF se propõe e tal, ou será que é legal a gente colocar essa ideia de esquerda e direita para todas as decisões que as pessoas tomam? Eu falei viés, tá? Não foi todo mundo de esquerda, é assim, ou toda direita, é assado. O Supremo, no caso, estaria interferindo numa ação do Executivo, porque eu tenho o poder de, por decretos, regulamentar leis. E por portarias, né, também dá mais um passo avante. Quando você pega arma de fogo para o cidadão de bem, faz algum mal para terceiro? Acho que não. Agora, por exemplo, a maconha. O cidadão de bem, é difícil você... Ele pode ter um surto, sim, pode ter um surto. Mas tem uma série de exames para você adquirir sua arma.